Prevista coletiva com o zagueiro Xandão. Xandão, resultado importante para o CRP, né? Foi difícil, mas no final tem que conseguir fazer o gol e ter uma vitória de três pontos para o clube. Boa tarde, né? Tivemos aí nessa partida difícil contra o Oeste, fora de casa, uma equipe que vinha e tem essa necessidade de somar pontos dentro da sua casa, porque vive um momento difícil no campeonato, mas nós também precisávamos somar pontos, principalmente fora de casa, onde a gente vinha tendo muita dificuldade e graças a Deus conseguimos fazer um jogo competitivo, conseguimos conquistar os três pontos e também é muito bom o fato da gente resgatar essa confiança de vencer fora de casa, de somar pontos fora de casa, já que o campeonato vem se desenhando muito dessa forma aí, e muitos times conseguindo resultados fora de casa. É importante também que a gente possa conseguir uma sequência boa fora de casa de pontos, somando pontos, para que a gente possa subir mais e mais na tabela. O CRB vem de duas derrotas seguidas, porque esse jogo era a chave para a retomada do clube em busca do G4. Com a vitória rodada, a Jornalito integrou a rodada a cinco pontos do G4. Ainda é uma possibilidade, é algo real a volta do CRB e abrir o acesso? A gente vem conversando com os companheiros aqui, a gente tem realmente tido os pés no chão, nós sabemos ainda da dificuldade, tem vários jogos ainda, nós sabemos ali, tem muitos jogos que são principalmente confrontos diretos contra equipes que estão no G4, então é óbvio que nós vamos jogar jogo a jogo, nós vamos buscar ponto a ponto. Mas, é claro que ganhando fora de casa, como a gente veio dessa vitória do Oeste, tendo uma sequência boa aí, a gente continuando um trabalho bom dentro de casa, tirando aí dois tropeços que nós tivemos, mas nós estamos fazendo um trabalho bom dentro de casa, acredito que a nossa equipe pode sim brigar no G4, pode sim chegar e encostar ali, e por que não, depois que a gente chegar, conseguir chegar no G4, fazer um trabalho de manutenção dentro do G4, para que esse objetivo do acesso se concretize. Acho que todos aqui estão muito motivados para isso, nós hoje não falamos aqui hoje de acesso, porque o objetivo hoje é outro, acredito que todas as equipes do campeonato, se tem esse objetivo primeiro, de conseguir os 45, 46 pontos. Eu acho que ninguém pode falar de acesso antes de conseguir esse objetivo dentro da competição. Então, nós também somos uma equipe que também briga também por esse primeiro objetivo, que é os 45, 46 pontos, e obviamente que depois de conquistados esse primeiro objetivo, nós vamos sim buscar aquilo que tiver para nós no campeonato, e por que não o acesso. Por coincidência, se for contar também o clássico, que o CRP jogou como visitante, as três vitórias do CRP, teve gol de defensores, então, no clássico, o Reginaldo Júnior, contra o, aliás, o Reginaldo Lopes, contra o Botafogo, o Reginaldo Júnior, e agora o Valdinei. Você também, o batedor, já fez gol, com a visão do CRP, é importante também dar esse suporte, ter a oportunidade, quem é na litax, quando ele chegar lá para fazer gol. Com certeza, a gente vem trabalhando sempre, nessa parte, bola parada, tanto ofensiva, como também ali nas faltas, nós temos aí o Diego Torres, que é um especialista, enfim, mas é importante, a gente está trabalhando para dar esse suporte para o time, às vezes o jogo, a gente pega um jogo aí, um jogo amarrado, como a gente diz, na gira de futebol, e uma bola parada decide muito, e nós sabemos que, que quando um zagueiro, que tem uma estatura maior, ele tem, de repente, esse ponto forte no jogo, então é importante que a gente trabalhe isso, a gente tem aqui na equipe, Poxa Páscoa, GUM, Reginaldo Júnior, então a gente tem zagueiros aí, o Thales, a gente tem zagueiros que são muito capacitados, nesse quesito, nessa característica de bola parada, então acho que o CRB pode também ser muito feliz aí, com os defensores aí, nessa questão de estar ajudando, fazendo um golzinho, a gente sabe que os números não têm sido assim, não temos tido tanto aproveitamento, mas a gente está trabalhando, a gente sempre trabalha, a gente sempre tenta buscar melhoria, para quando o time precisar, no caso, como você disse aí, já tivemos alguns gols de defensores, que isso possa estar voltando a acontecer mais vezes. Falando especialmente do último gol, o Claudinei, que está aqui, três anos, três temporadas, fez o primeiro gol, com a camisa do CRB, óbvio que durante o jogo, tem a comemoração, mas tem que voltar à concentração, tem o resto da partida, mas no vestiário, houve alguma comemoração especial, alguma brincadeira, como o Claudinei? Com certeza, o Claudinei é um jogador muito querido pelo grupo, todos sabemos da identidade grande que ele tem aqui com o CRB, já está aqui há alguns anos, algumas temporadas, e foi feliz de fazer esse gol, e que momento que foi esse gol dele, muito importante para nós, então, óbvio que teve aquela brincadeira toda, eu brinquei com ele ali logo, quando eu vi que foi o Claudinei que fez o gol, eu falei, ganhamos o jogo, ganhamos o jogo, mas ficamos realmente muito felizes, fizemos a brincadeira, aquela coisa, aquela zoação, atiração de sarro, que é uma coisa normal no futebol, mas ficamos felizes, porque é um jogador que merece muito, trabalha muito, ajuda tanto a gente no coletivo, roubando bola, marcando, correndo muito, e quando um jogador desse é premiado, como foi premiado no jogo, é fazendo um belíssimo gol, nós ficamos muito felizes por ele, porque merece muito realmente, é um grande homem, um grande trabalhador, e eu tenho certeza que vai colher muito mais frutos aí, não somente esse gol, mas vai colher aí, coisas grandes na sua carreira, na sua trajetória aqui no Galo. E agora sexta-feira, é um futebol importante, o Beto Nalto, que não viveu com o momento do campeonato, joga em casa, tem que buscar o resultado possível. Temos esse jogo importante, uma sequência, a gente precisa também, de ter uma sequência positiva, no campeonato de vitórias, óbvio que a gente vai para esse jogo, dentro da nossa casa, o foco é um só, é buscar os três pontos, é buscar uma sequência positiva, para que a gente possa também, incomodar ali, chegar no G4, ou chegar próximo ali, então óbvio que a gente vai, vai trabalhar muito forte essa semana, também ficamos felizes, temos uma semana cheia, para o professor poder trabalhar, para poder implementar mais, o estilo dele, as ideias dele, então a gente vem motivado, para esse jogo do Náutico, e a expectativa, obviamente, como sempre é muito boa, para que nós possamos, nos prepararmos bem, para fazer um grande jogo, e quem sabe, conseguir uma segunda vitória, no campeonato, que vai nos dar mais confiança, para a sequência do campeonato. e que vai mesmo, para a sequência do campeonato, que vai mesmo,